Olá, minha irmã, meu irmão. Hoje vamos falar sobre o capítulo oitavo da Lumen Gentium, da Constituição Dogmática sobre a Igreja, que fala sobre Maria. Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, Maria, a Primeira Fiel. Estamos tratando dos cadernos do Conselho, dessa vez o número 24, que fala sobre Maria, a Primeira Fiel. Para entender o lugar de Maria no Conselho Vaticano II, convém fazer uma rápida retomada de como a Constituição Dogmática Lumen Gentium é apresentada. Nós temos os dois primeiros capítulos, a Igreja como mistério, mistério da Igreja, e a Igreja povo de Deus, dois primeiros capítulos que se referem à totalidade da Igreja, para dizer que toda a Igreja é mistério de Deus, toda a Igreja é ícone da Santíssima Trindade. A Igreja toda tem a sua origem na Santíssima Trindade, a Igreja toda tem a sua forma, o seu conteúdo, o seu modo de viver na comunhão trinitária, a Igreja toda tem o seu destino na comunhão trinitária, é o mistério da Igreja. A Igreja só se entende como mistério, mistério de Deus na vida da humanidade. Esse mistério se realiza na história como povo, não é uma comunidade dispersa, mas é um povo reunido. Lembrando a caminhada do povo de Israel, agora temos uma nova aliança, no sangue redentor de Jesus Cristo, o novo povo. Todos nessa Igreja povo de Deus são sacerdotes, sacerdócio comum ou sacerdócio batismal, para anunciar a palavra de Deus, para santificar o mundo, para governar as realidades da própria Igreja e do mundo inteiro. Todos nesse povo de Deus têm carismas para se tornarem ministérios, serviços para a edificação da Igreja, para a transformação do mundo. Todos nessa Igreja são chamados à missão, são missionários enviados mundo afora para a relação com os não católicos, os que não são cristãos, membros de outras religiões, pessoas de qualquer cultura, qualquer filosofia, com todos nós somos chamados a dialogar. Então são os dois primeiros capítulos, repito, que se referem à totalidade do povo de Deus. Agora, nessa Igreja mistério, nessa Igreja povo de Deus, nós temos duas grandes categorias, que são a hierarquia e o laicato. Um modo de ser Igreja, mistério, povo de Deus, é a hierarquia. Porque a Igreja é uma comunhão governada, é uma comunhão hierárquica, é uma comunhão que tem à frente seus líderes, nossos pastores, o Papa e os bispos, por vontade divina. Então é o capítulo terceiro, capítulo sobre a hierarquia. Depois, um quarto capítulo, sobre o laicato. A maior parte, a grandíssima parte da Igreja mistério, o povo de Deus, são os leigos, chamados a viverem no mundo das suas profissões, seus mais diferentes serviços, seus campos de atividade, o mundo da família, da vizinhança, das amizades, anunciar a todos o Evangelho de Cristo. Depois nós temos mais um capítulo, que se refere à totalidade da Igreja, que é o capítulo quinto, que fala da vocação universal à santidade. Todos na Igreja são chamados a ser santos. É o quinto capítulo. O sexto capítulo apresenta os religiosos, a vida consagrada, freis e freiras, monges e monjas, que são chamados a viverem num determinado instituto, uma sociedade, uma congregação, uma ordem, com os votos de castidade, pobreza e obediência. Ou seja, um modo de ser santo é a consagração na vida religiosa. Mas há muitas maneiras de ser santos. Depois vem mais um capítulo, capítulo 7, que trata da totalidade da Igreja. Para dizer, toda a Igreja é escatológica. Quer dizer, toda a Igreja já está nos últimos tempos. Toda a Igreja caminha para o final dos tempos. A Igreja realizada já em Cristo ainda precisa completar-se na eternidade de Cristo. Dentro do capítulo 7, ou seja, em consequência do capítulo 7, nós temos o capítulo 8, capítulo 8, que fala de Nossa Senhora. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Para dizer o quê? Maria é a plenitude da Igreja. Toda essa reflexão feita pela Igreja desde os primeiros capítulos. E, principalmente, Maria é a plenitude da Igreja. Maria é a Igreja que já chegou nos últimos tempos. Maria assunta ao céu. Essa é a primeira conversa a se ter antes de falar da Mariologia do Conselho Vaticano II. Outro elemento importante a se considerar é o seguinte. É que havia uma grande divisão, se se pode dizer assim, do episcopado no Conselho Vaticano II. Havia um grande número que queria um documento específico sobre Nossa Senhora. Principalmente para enfrentar os protestantes, a modernidade, enfim, para mostrar a santidade de Maria, a glória de Maria. Havia até alguns que queriam que o Conselho, depois que, em 1950, havia sido definido o dogma da Assunção Gloriosa de Nossa Senhora, havia quem quisesse um novo dogma, a definição dogmática de Maria como corredentora. Enfim, havia um bom grupo que queria um documento só sobre Maria. Mas, como desde o começo, o grande objetivo do Conselho Vaticano II era, os grandes objetivos eram o diálogo com o mundo, o diálogo com as igrejas cristãs e a dimensão pastoral do Conselho. Esse grupo, então, achava por bem que um documento sobre Maria deveria fazer parte do documento da igreja, como um capítulo específico do documento da igreja. Então, foi o grupo que, depois de uma votação muito acirrada, com a diferença muito pequena de votos, foi o grupo que venceu. Assim é que nós temos um bom documento, na verdade, um bom tratado de mariologia, bíblico, dogmático, pastoral, mas inserido no Conselho Vaticano II, inserido na Constituição dogmática lumengense, para dizer que Maria e igreja são inseparáveis. Não se pode falar de Maria só na sua relação com Cristo, Mãe de Deus, distante de nós. O Conselho Vaticano II quis trazer Maria para nós, para o nosso meio. Então, ele fala de Maria como Mãe de Deus, mas fala também de Maria como membro da igreja. Portanto, nossa companheira, nossa irmã, que caminha conosco, fiel discípula, que nos ensina a permanecer no caminho de Jesus Cristo. Assim é que nós temos, então, esse oitavo capítulo sobre Maria dentro da lumengência, conforme o Conselho Vaticano II. É bom ainda dizer que, quando foi publicada a lumengência, o Papa Paulo VI quis instituir o título de Maria Mãe da Igreja, Mãe da Igreja, para honrá-la com esse título. É verdade que o Papa Paulo VI deu esse título a Maria em 1964, mas só em 2018 o Papa Francisco fez com que esse título seja celebrado na liturgia da Igreja como uma memória obrigatória a ser celebrada sempre na segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes. Então, tendo dito isso, vamos apresentar esse caderno do Conselho Vaticano II, referente à lumengência, no número 24, que trata de Maria, a primeira fiel. Então, começamos dizendo que Maria é apresentada no Conselho Vaticano II no mistério de Cristo e da Igreja. Sempre lembrando, primeiro, Maria, Mãe de Deus. Esse é o grande título de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Não Mãe da Santíssima Trindade, não Mãe de Deus Criador, não Mãe no sentido que vem antes de Deus, mas Mãe no sentido bem concreto. Se Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, Deus vivo e verdadeiro, Deus homem, Deus feito homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Se Maria é Mãe de Jesus Cristo, que é Deus, Maria é Mãe de Deus. Então, quando nós dizemos Maria Mãe de Deus, estamos dizendo que ela é Mãe de Deus, que se fez homem. Quando se fez homem? Deus que se fez homem no seu ventre. Maria, Mãe de Deus. Nesse documento, capítulo 8º da Lumen Gentium, Maria é chamada de Mãe de Jesus, Mãe de Cristo, Mãe do Redentor, Genitora de Deus, de Ipará, aquela que gerou Deus, Mãe de Deus. Esse título é muito importante, ele vem lá dos anos 300, oficialmente do ano 431, no decorrer do concílio de Éfeso. Havia um patriarca de Constantinopla, chamado Nestório, que dizia ser absurdo a gente dizer que Deus se fez homem. Porque se é Deus, é incorruptível, é imortal, é espiritual. Como é que você vai dizer que Deus se fez homem? Como é que você vai dizer que Maria é Mãe de Deus? Maria não pode dar à luz Deus. A quem ela deu à luz não pode ser Deus. Ele dizia, então, que Maria deu à luz um homem, um homem que é apresentado como Deus, um homem em quem Deus habita. Deixando bem claro, então, que Maria é Mãe de Cristo, mas não Mãe de Deus. O concílio de Éfeso, por obra de São Cirilo, de Alexandria, vai definir Maria como Teotokos, na língua grega, no latim seria Dei Genetrix, Geradora de Deus, no português ficou Maria Mãe de Deus. Então, e pela vontade de Deus, que a escolheu por pura gratuidade, que a escolheu para ser a mãe do seu filho, Maria nasce livre do pecado original, para ser também, para colaborar de maneira espontânea na história da salvação, no plano da salvação. Assim como Eva é chamada Mãe dos Viventes, Maria é a Mãe dos Viventes em Cristo. Maria se torna, então, assim, figura da Igreja, modelo da Igreja, exemplo da Igreja. Naquilo que Maria nos ensina a respeito da fé, a respeito do amor, a respeito da união com Cristo, Maria, então, é não apenas Mãe da Igreja, também membro da Igreja, mas é também modelo da Igreja. Hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo, continuamos esse assunto trazido pelo capítulo 8º de Lumen Gentium, sobre a bem-aventurada Virgem Maria na vida de Cristo e da Igreja. Abertura Virgem Maria Abertura Virgem Maria